Estratégia, em grego, estrategia, em latim, estratégia. Senhor coordenador, o senhor 05 está dormindo. Senhor 05, tem a bondade. Senhor 05, se eu deixar essa granada cair, o senhor vai explodir o turno inteiro. O senhor vai explodir os seus colegas, o senhor vai explodir os meus auxiliares, o senhor vai me explodir. O senhor vai dormir, seu 05? Não, senhor! Estamos todos confiando no senhor. Eu vou... retomar o raciocínio. O conceito de estratégia, em grego, Estratégia, em latim, estratégia. Estratégia. O incidente aconteceu pouco após a decolagem. Este vídeo, publicado por uma agência iraniana, mostra o que seriam os momentos finais do voo. Um avião em chamas vai perdendo altitude até se chocar contra o solo, provocando um clarão. A aeronave da companhia Ukraine International Airlines decolou de Teheran com destino a Kiev, na Ucrânia. Mas cinco minutos depois, desapareceu dos radares e caiu em uma zona rural, próxima à capital. Nenhum dos 176 ocupantes sobreviveu. As vítimas eram de sete nacionalidades. 82 iranianos, 63 canadenses, 11 ucranianos, 10 suecos, 4 afegãos, 3 alemães e 3 britânicos. Pedaços do Boeing 737-800 em chamas ficaram espalhados pelo local, dificultando o trabalho das equipes de resgate. As caixas pretas que contêm os dados do voo e as conversas da cabine foram recuperadas. Mas a agência de aviação civil do Irã disse que não vai entregá-las para a fabricante Boeing ou autoridades americanas. A negativa aumentou as incertezas sobre as circunstâncias da queda que aconteceu horas após o Irã lançar mísseis contra duas bases no Iraque que abrigam tropas americanas. Como medida de precaução, outras companhias do mundo têm evitado sobrevoar o espaço aéreo do Irã. Pelas regras da Organização da Aviação Civil Internacional, as investigações de um acidente aéreo devem ser conduzidas pelo país onde aconteceu a catástrofe. Nesse caso, o Irã. Autoridades locais afirmam que o acidente foi causado por um problema no motor que teria feito o piloto perder o controle da aeronave, que tinha apenas três anos de uso. A Ucrânia enviou uma equipe ao Irã para participar das investigações. Em comunicado, a embaixada ucraniana em Teherã chegou a negar qualquer relação do acidente com o terrorismo. Mas a declaração foi retirada do ar horas depois. Meus amigos, isso aí explica uma granada na mão e você vai se explodir. Acabou se explodindo e explodindo tudo. Porque praticamente declarou que explodiu o avião do vizinho, achando que era um Boeing de fuzileiros navais dos Estados Unidos. Quer dizer, ele se confessou o crime, confessou que destruiu o avião da Ucrânia, pensando que tinha fuzileiros navais paraquedistas ou coisa tal aqui nos Estados Unidos para atacar. Você vê que o sagrado perturba as pessoas, quando ela não entende o que é o sagrado. Então é mais uma explicação. Até as músicas que eu escuto com o meu filho, a gente fica unido. Assim, desde pequenininho as músicas que a gente escuta. Hoje ele fala que não quer mais ouvir aquelas músicas, porque ele sabe que ele está crescendo e aquilo lembra, né? O momento da vida dele que ele quer esquecer, porque ele não vê as pessoas fazendo isso. E agora ele quer um porquinho da Índia. Só que essa noite ele foi dormir chateado, que o tio dele esteve aqui e falou que o porquinho traz muita doença. Ele passou o tempo todo comendo e botando um vídeo no celular para o Davi ver, para ver se o Davi recusava o porquinho da Índia, porque eu acho que ele tem nojo pelo porquinho. Então o sagrado, que é o porquinho, no caso da Índia, do Davizinho, né? Que ele está querendo, para o tio não é o sagrado. Ele tem nojo, mas o Davizinho não sabe que o tio tem nojo. Então Davi não quis almoçar, não quis dormir direito, ficou chorando horas e horas chorando. É mais uma explicação, né? Só a música, tudo nos une ao sagrado. A gente não pode brincar com uma criança, nem pode brincar com o país dos outros, em outros lugares. Para tu ver que esse povo não está preparado para nada. Atacou um avião de civis. Então, atacou um avião de civis, né? Então, abre o olho. Abre o olho. Abre o olho. Que Deus está vendo. Um abraço, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Não deixe de compartilhar o vídeo, que vocês amam, gostam, querem bem. Um abraço, Deus abençoe.